Amor de balada Foi uma ilusão Foi amor de balada Foi um sonho de agarrar Tomeada Em meu coração Naquela balutada E a poder de cabeça Lirada Não saí por aí Procurando me encontrar Eu tava só me distraí De esquecer Mas a balada só rolava Muita festa e condição Perdi a cabeça E na madrugada Fia que morreu Fechou Antes de esquecer Foi só um lance na nascer Pra fugir da sua bolida Foi uma ilusão Foi amor de balada Foi um sonho que acabou de nada Perdi meu coração Naquela madrugada E a poder de cabeça Foi uma ilusão Foi amor de balada Foi um sonho que acabou de nada Perdi meu coração Naquela madrugada E a poder de cabeça Lirada Leiva da subsequently E a poder de cabeça Lirada Até a próxima Hoje! Fá氣 Fá! 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 Tchau, tchau.